Nós aqui, igreja de hebreus, querendo que os nossos irmãos hebreus... Quantas perguntas não fizeram para os presbíteros das igrejas? Ô, presbítero Alexandre Rodrigues, por gentileza. E os nossos irmãos hebreus, hein? Não creram em Cristo, não creram, não tem jeito. Ah, tentei, tentei, tentei. Estão perdidos? Aí dá uma longa resposta, nunca respondendo sim nem não. Mas a resposta já diz tudo. E ele diz, mas vem cá, mas eu não continuo sem entender. Não entendo o que você diz, mas eu quero saber. Mas como pode se perder um povo que é israelita? A quem pertence o culto, a adoção, as promessas, tal, tal. Imagina essa discussão. É isso que os nossos irmãos entendam. Que havia esta preocupação naquele tempo. Vamos então para o texto de Hebreus? Agora, olha como vai ficar um pouco mais fácil. O primeiro problema instaurado aqui, versículo 11 a 14, é o fato do tempo. É o fato da dispensação. Como assim? Esses hebreus, enquanto nação, os hebreus como um todo, já viviam em outro tempo. Tempo este que faria deles mestres. Na compreensão da verdade. Mas eles não haviam o quê? Crescido. Embora muitos tivessem se convertido a Cristo, ainda eram crianças no entendimento. E os outros que não criam em Cristo, nem eram adultos no conhecimento, eram também crianças. Como se mantinham numa antiga dispensação, sem ter noção de que foi inaugurada a nova dispensação. Aí piorou. Porque os hebreus cristãos, eles sabiam da nova dispensação. Só não entendiam muito bem muitas coisas. Crianças no juízo. Mas os outros nem ao menos sabiam que havia uma nova dispensação. Capítulo 6. Por isso, porque vocês, irmãos, não entendem a questão dos tempos, a questão das dispensações. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Irmãos, nós precisamos... Por isso, pondo de parte, pondo quem? Vós, vocês. Vamos colocar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo? Vamos. Vamos esquecer isso. Finalzinho do 3 diz... Se Deus permitir, nós vamos retomar algumas coisas. Vamos rever, vamos conversar. Mas a regra geral é... Vamos deixar isso de lado. E vamos avançar para o que é perfeito? O que os irmãos acham? Aqui é a grande chave do texto.